Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho oito contrações que são muito utilizadas no inglês falado. E é interessante que você conheça essas contrações porque às vezes elas soam muito diferente ali da maneira que o termo completo é escrito e aí pode ser que ocorra uma certa dificuldade em compreender. E elas também ajudam o inglês a soar um pouquinho mais natural, a fala ser mais fluida, assim, digamos, tá? Antes de tudo eu gostaria de te pedir para que se você não for inscrito, se inscreva no canal porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Deixe seu like se você gostar do vídeo, comenta porque isso me ajuda bastante, tá bom? Bem, voltando a falar aqui sobre essas contrações, muita gente fala assim, ah, eu tenho dificuldade em entender o inglês falado. E por quê? Porque às vezes soa realmente muito diferente ali da forma que é escrito, assim, digamos. Principalmente no inglês, no dia a dia, as pessoas contraem muitas coisas, isso é normal, né? Por exemplo, a famosa frase lá, what's your name? É muito difícil alguém te perguntar tão devagar assim, what's your name? Geralmente já vai ser what's your name? Então, junta, tá? Acontece essa junção aí entre os termos. E essa junção nada mais é do que as contrações que a gente usa tanto. Olha só, a primeira que eu tenho aqui é o watcha. Esse watcha aqui é a junção de what are you, né? What are you? Então, geralmente quando eu tenho what are you, como eu tô falando aqui do verbo be, geralmente vai ser algo do tipo o que é que você está, o que é que você é nesse sentido aí. Lembrei do que significa o verbo be. Então, what are you? Lembra da lógica da frase sem a contração. Aí a contração vai ter o mesmo significado, simples assim. Então, watcha é a mesma coisa de what are you? Então, what you're thinking? What you're thinking? What you're thinking? What are you thinking? What are you thinking? What are you thinking? O que é que você está pensando? No que é que você está pensando? Então, what you're thinking? What are you thinking? Ok? What are you thinking? What you're thinking? Tá? Então, é justamente essa questão aí da contração que torna a fala mais rápida e às vezes que faz a gente ter uma certa dificuldade em compreender. Por isso que elas são tão importantes. Então, what you're thinking? What are you thinking? Tá vendo a diferença? What you're doing? What you're doing? What are you doing? What are you doing? What you're doing? Então, what you're thinking? What you're doing? What you're doing? Ou what are you doing também, né? A gente também pode juntar tudo. What are you? Então, what are you doing? O que é que você está fazendo? What are you thinking? What are you doing? What you're thinking? What you're doing? O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Tá? No que você está pensando? Ou o que você está fazendo? Ah, deixa eu só adiantar aqui. Essas contrações, elas fazem parte do inglês falado, né? A gente não vê isso aí muito no inglês escrito. A não ser que sejam conversas informais. Por exemplo, mensagem de texto, esse tipo de coisa, tá? Isso aqui faz parte do inglês falado. Very good. Próximo que a gente tem é o wanna. O wanna é muito utilizado, né? Que é o famoso want to, querer. Então, wanna, want to. Então, se você já está usando, se você vai usar o wanna, né? Você não coloca o wanna to, porque o wanna já é o want to. Igual aqui, ó, watcha, você não vai completar, tá? Isso aqui é a contração, já é a junção da expressão inteira. Então, se você vai usar o wanna, você não coloca o to, tá? Então, ó, I don't wanna do that. 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 Você ainda junta o don't ali também. I don't wanna do that. I don't want to do that. I don't want to do that. I don't wanna do that. Perceba que é muito mais fácil, né? A frase se torna mais fluida, ó. I don't want to do that. I don't wanna do that. Tá vendo? Então, I really wanna go, I really wanna go, eu realmente quero ir. Então, wanna é a mesma coisa de want to, I really wanna to go, fica errado. Então, I really wanna go, I really wanna go, porque wanna já é a junção aí do want to. Então, I don't wanna do that, I really wanna go. Olha o ritmo da frase, I really wanna go, I really want to go. Por isso elas são tão usadas, I really wanna go, I really wanna go, eu realmente quero ir. Outer, outer é o mesmo que out of, out of, out of, out of, out of here, I'm 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 out of here. de kinds of. Aí vai depender do contexto, tá? Pode ser meio que ou tipo de nesse sentido. Você já vai entender melhor. It was kinda nice to see her again. It was kinda nice to see her again. Ah, foi meio que bom ver ela de novo. Foi meio que legal vê-la novamente, né? It was kinda nice to see her again. Ah, foi meio que legal vê-la novamente. Ou então pode ser no sentido de tipo de. Olha só. What's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo, né? Favorito de música? Kind of. Então pode ser nesse sentido e também de tipo de. What's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo favorito de música? Have to. Esse have to aqui é o mesmo que have to, né? Ter que. Então have to é o mesmo que have to. Ter que. Ah, se você escuta música em inglês, né? Eu tenho certeza que você escuta essas palavras muito. Então have to, have to. You have to do it. 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 Você tem que fazer isso. You have to do it. Você tem que fazer isso. I have to be successful in this. I have to be successful in this. Eu tenho que ser bem-sucedido nisso, né? em isso, nisso. You have to do it. I have to be successful in this. Eu tenho que ser bem sucedido nisso, tá? Então, have to, have to, né? É o mesmo que have to. I don't have to do it. Você não tem que fazer isso. You have to do it. Você tem que fazer isso. I have to be successful in this. Eu tenho que ter sucesso, né? Eu tenho que ser bem sucedido nisso. Give me. Give me é o mesmo que give me. Give me, give me. Então, I beg you, give me a chance, please. I beg you, give me a chance, please. Esse give me, give me de, de, me, né? Me dê, me dê alguma coisa. Então, I beg you, give me a chance, please. I beg you, give me a chance, please. Eu imploro a você, I beg you, eu te imploro, I beg you. Give me a chance, please. Me dê uma chance, por favor. Give me a chance, please. Me dê uma chance, por favor, né? Dê-me uma chance, por favor. Give me another pen. Give me another pen. Give me another pen. Me dê uma outra caneta, né? Me dê outra caneta, dê-me outra caneta. Give me another pen, dê-me outra caneta, tá bom? Então, give me, give me something. Very good, gotta. Gotta, geralmente tem aí a ver com ter que, né? I've got you, eu tenho que. Então, got to, got to, gotta. Então, just gotta get my things back, just gotta get my things back, just gotta get my things back. Ah, eu só tenho que pegar minhas coisas de volta, né? Get back é ter algo de volta. Então, just gotta get my things back, eu só tenho que pegar minhas coisas de volta. I gotta go, I gotta go, eu tenho que ir. I gotta go, eu tenho que ir, tá? Então, got to, geralmente indica aí ter que. Então, just gotta get my things back, I gotta go. Gonna, gonna é o mesmo que o going to, going to. E aí, o mesmo caso lá do wanna, vamos voltar aqui no wanna, ó. Se você já vai utilizar o wanna, você não usa o wanna to. Então, a mesma coisa do gonna. Se você usar o gonna, você não usa o gonna to. Então, gonna, junção do going to. Be careful, you're gonna fall. Be careful, you're gonna fall. You are gonna fall. Be careful, tome cuidado, you're gonna fall, você vai cair. You are gonna fall, você vai cair. Porque going to, lembrei que going to é um indicativo de futuro, né? Aquilo que está indo acontecer. Então, ó, está indo acontecer, um futuro mais eminente. Então, be careful, gonna fall. Tome cuidado, você vai cair. I'm gonna talk to her. I'm gonna talk to her. Eu estou indo falar com ela, ó. Eu vou falar com ela. I'm gonna talk to her, né? Lembrando que pra usar o going to, a gente usa o sujeito e o verbo be. Por isso que eu tenho, ó. You are. Sujeito, verbo be. I'm gonna. Sujeito, verbo be. Tá? I'm gonna talk to her. Eu estou indo falar com ela, eu vou falar com ela, tá? Então, gonna, going to. E do know. Do know é o mesmo que don't know, não saber, ó. Do know, don't know, não saber alguma coisa. He don't know how much I love her. 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 Então, ele não sabe o quanto eu a amo, ó. How much, o quanto. I love her. Eu amo ela, eu a amo, né? Então, he don't know how much I love her. Ele não sabe o quanto eu amo ela. Do know. My dad always eats a lot. My dad always eats a lot. Do know. My dad always eats a lot. Então, don't know, né? Don't know. My dad always eats a lot. Don't know. Do know. My dad always eats a lot. Eu não sei. Meu pai sempre come muito. Então, he don't know how much I love her. Do know. My dad always eats a lot. Então, geralmente é falado assim mais rápido, tem tudo a ver com a questão do ritmo da frase. Eu estou falando mais devagar aqui, to know, para você absorver o termo, mas não vai soar tão assim, vai ser mais He don't know how much I love her, do you know how much I love her, do you know how much I love her, it's a lot, tá? Então, é bem rápido, ok? É por isso que é bom você conhecer essas contrações, porque elas são muito utilizadas. E quando você conhece elas, acaba que você tem mais facilidade em entender o inglês falado, aquele que é dito assim, mais depressa assim, digamos. Por quê? Justamente por causa dessa junção aí. É o mesmo caso do don't, né? É muito raro você ver alguém falando, I don't know, porque vai juntar tudo, I don't know, tá bom? É por isso que esse tipo de conteúdo é tão interessante, ok? Então, very good, eu espero que você tenha gostado, né? Se você quiser fazer download desse material, eu vou deixar disponível lá no site. Para você acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição, ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos, e até o próximo vídeo.